a nossa sessão de combinas nossa sessão semanal de combinas ai ai, vamos lá vamos voltar pro chifrinho do corno aqui beleza o que a gente tem pra combinar aqui agora ó atribuiu automaticamente tira o ultimo e o segundo põe o segundo e o primeiro tira o ultimo e o segundo põe o segundo e o primeiro espera 3 segundos e o drop da música não foi vamos ver, vamos ver eu acho que vai vir um épico antes do incenso rapaziada vamos lá, atribuiu automaticamente tira o segundo, quarto e o segundo segundo e primeiro, segundo e primeiro quarto e segundo, quarto e segundo segundo, segundo e primeiro segundo e primeiro matemática, manda um abraço Rubini matemática Rubini, manda um abraço chupa pinto ô, 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 sério sério, sério, sério antes de eu abrir isso aqui antes de eu abrir tá no nove no nove no nove no nove no nove no nove no dez no nove e no nove a minha ult tá no set e eu não tenho um livro da ult, cara eu nunca vi o livro da ult épico nunca nunca jogo merda tchau 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 Obrigado.